Fala galera, WP Dicas na área, quem está visitando o canal pela primeira vez, sejam bem-vindos aí ao WP Dicas e quem já é inscrito, estou trazendo aí para vocês mais um vídeo, nesse vídeo de hoje vou ensinar para vocês aí como botar, jogar com uma formação defensiva lembrando que esse ensinamento desse vídeo aqui de hoje galera, vai variar do jeito que você joga, do time e da condição e posição dos jogadores ou seja, aqui a simulação eu preferi trazer com o time do Chelsea, que é um time do meio de campo para trás completamente defensivo porém ela vai servir para você que joga o Real Madrid, o PSG, Barcelona e outros times sabendo escalar o jogador da forma certa, beleza? Então o principal ensinamento aqui galera, instruções ofensivas defensivas eu não vou mexer, vai variar do seu estilo de jogo, eu mesmo gosto de jogar mais no manual alterar a formação galera, vocês vêm aqui ó, aqui vocês têm três opções de 451 tem essa opção aqui de um volante e dois meias de ligação, tem essa opção aqui de um volante e dois meias atacantes lá na frente e essa aqui de dois volantes, um meia atacante e dois meias lá na direita e um na esquerda vocês podem optar aí dependendo do seu estilo de jogo, mas aqui eu indico, é essa aqui ó é a 451, o famoso 451 normal, vou botar ela para vocês verem, eu botei a 451 normal galera, lembrando que na descrição tem um vídeo aí também da melhor formação ofensiva que eu opto de jogar que é a minha formação 433, ela é a formação mais de contra-ataque então, também ela ajuda muito para quem sabe fazer uma marcação manual esse time aqui galera, eu aconselho muito para quem gosta de fazer uma marcação aí manual sabe usar o corpo a corpo, até porque vocês podem ver ó, que eu tenho dois volantes e dois zagueiros porém, sempre prestando bastante atenção na velocidade galera eu aconselho aí vocês, se for jogar com dois zagueiros e dois volantes sempre olhando a velocidade dos jogadores, vocês podem ver aí ó que o Moza, ele tá 88, claro que eu não vou botar ele você tem que ver aí o jogador que você vai botar na posição de volante de origem no caso aqui seria o Fabregas e o Matic, que é os dois jogadores ali já tá um pouquinho com o verão melhor então, dois volantes aqui galera, se você for optar por dois volantes prestando bastante atenção na velocidade dos dois se todos os dois for lento, tire em um e bota o jogador um pouquinho mais veloz, beleza? a mesma coisa é para a zaga porém, só de você ter três jogadores aqui atrás lá do gol do adversário aqui ó no meio de campo já ajuda muito também na hora da defesa lembrando que eu não vou mexer aqui nesse jogador é só a posição mesmo para vocês terem uma noção aí mais ou menos como é que é na formação de 4-3-3, para quem não viu o vídeo e quiser assistir eu indiquei para vocês não mexerem aqui ó em formação fluida porque você jogar com três atacantes e botar formação fluida na hora da sua defesa, por exemplo os jogadores vão estar mais cansados vão ir e voltar toda hora durante o jogo inteiro então vou cansar mais rápido porém aqui galera, eu aconselho vocês mexerem em formação fluida vou botar assim lembrando que para ver a configuração lá da formação fluida é só você puxar o analógico direito para a direita ou para a esquerda, beleza? então deixei sim vou lá de novo, vou alterar a formação aqui está no início, quando eu inicio o jogo e aqui tem a opção quando tiver a bola quando tiver a bola eu vou botar a mesma formação vamos botar aqui ó 4-5-1 e quando não tiver a bola eu vou botar também a mesma formação porém eu vou mexer na posição dos jogadores vamos puxar o analógico para a direita puxei o analógico nas 3 vezes vocês podem ver que está tudo editado então eu quero editar aqui galera quando não tiver a bola já está lá, quando não tiver a bola e agora eu vou mexer aqui na formação eu vou puxar os meus jogadores para trás aqui o Pedro e aqui o jogador da direita olham só eu já recuei o time praticamente todo então quando eu não tiver a bola a minha formação vai ser essa daqui o meu meio de campo todo vai estar fechado para o adversário ou seja eu estou aqui com a bola estou lá na frente porém eu perdi a bola com um passo errado o adversário pegou a bola então automaticamente perdi a bola meu time fica desse jeito aqui ó rasa de Pedro e o Alonso ali todos voltando para trás lembrando que esses 3 jogadores ali estão na simulação vai variar dos jogadores que você vai botar sempre prestando bastante atenção galera no overall dos jogadores que você vai estar jogando beleza? então eu peguei a bola de novo o time vai todo para frente perdi o time se recua todinho então galera o conselho que eu dou para vocês é esse daí de uma formação defensiva muito boa você mexer em formação fluida aqui ó beleza? e se você depois quiser jogar quiser jogar aí com o time todo lá na frente todo ofensivo e você não sabe como galera é só você vir aqui ó nessa opção de ataque total tá vendo aqui ó ataque total você vai ter 2 meios de campo lá de ligação bem rápido e 4 jogadores lá na linha de frente porém essa formação aí é bom você botar só no final que já vai automaticamente todos os jogadores beleza galera? o ensinamento do vídeo de hoje foi isso aí a formação defensiva muito boa é uma formação que já vem no jogo não precisa você modificar os jogadores nem nada então sempre prestando bastante atenção e outra dica que eu vou antes de finalizar o vídeo aqui galera que eu aconselho para vocês sempre tenham aqui entre esses 3 jogadores um jogador que tem um passe bom ou um jogador driblador para quem não usa drible não vai fazer muita diferença mas o drible é essencial em jogadas importantes de você passar entre 2 e 3 jogadores então aqui tem o Hazard que é o Messi do Chelsea então galera eu aconselho isso daí você ter um jogador aí habilidoso em dribles e passe beleza? quem gostou do vídeo deixa seu like compartilha aí para geral galera se inscreva aí também quem não é inscrito e mesmo você que não é inscrito não quer se inscrever pode ficar à vontade de deixar apenas o seu like beleza? então até o próximo vídeo o próximo vídeo aí eu vou trazer para vocês o tic-tac valeu? tamo junto tchau fui! tchau 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 tchau